Mulher querida Nesse mundo Vivendo a vida Só para beber Um coração Precisa ser amado Pra conhecer Bem a felicidade Não é de pedra O que tem no peito Pra retar a dor Deu a saudade Aqueles momentos Que vivi contigo Restou pra mim Apenas dois por cento Carro a garganta Sobre minha voz Sonhando fossa No triste relento Se hoje mora Em prédio bonito Não é preciso Mal tratar-me assim Apartamento Lúcio e todo Lá e corando Em cima Pisando em mim É isto mesmo que sempre acontece Com quem entrega o seu coração Ele recebe abraços do mundo E dorme no leito Da desilusão Em cada gota do meu Triste tanto É menos um dia Que posso viver O teu desejo É me deixando Falando em seu nome Até volver Lúcio e todo 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 Lúcio e todo